E aí galera, beleza? Aqui eu falo DavisonBef e hoje eu estou te trazendo mais um vídeo de Minecraft. Hoje eu queria começar uma série nova aqui de... Um survival do Minecraft. E... Eu peguei uns itens aqui antes de começar porque é chato ficar pegando ladeira e essas coisas. Então... É... É, foi isso que eu fiz. E... Então, hoje eu... Espera aí. É... Queria falar aqui que eu fiquei um tempo sem postar vídeos no canal porque o meu computador está horrível. Continua tão horrível. E também... E também... Eu estava com preguiça. Ai, ai, trocou tudo. Ai, você é ruim demais. Ixi, ixi, ixi. Bom, vou minerar um pouquinho aqui. E depois eu vou fazer minha casa, né? É... 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 Voltei lá então. Agora eu já juntei um pouquinho só de bloco. Só um pouquinho de bloco mesmo. Então... Para mim é o suficiente. Agora eu vou construir minha casa aqui onde eu estou planando. E... Vejam aí... Eu vou fazer minha casa. Com um like. Tchau. 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 Então galera. Isso aí foi... Isso foi eu construindo minha casa. Espero que vocês tenham gostado... Da minha casa... E deste vídeo. Se você gostou... É... Tem um like, que ajuda imensamente na divulgação do canal. E, é isso. Fui!